Oi, eu sou o Gustavo e eu resolvi fazer esse vídeo depois que eu vi o vídeo do Gui, quer dizer, Cadu. Atualmente eu moro em Cuiabá, Mato Grosso e sim, foi aqui que o Guilherme se apaixonou por mim. É, eu sou o tal amigo hétero que ele se apaixonou, mas toda história tem dois lados e tudo começou quando eu cheguei aqui no bairro. Calma cara, a bike não tem culpa. É, com certeza ela não tem. Tô brincando, você quer ajuda aí? Eu posso te ajudar? Claro, não consigo arrumar essa merda. Calma, você vai estragar a bike desse jeito. E bom, foi assim que eu conheci o Gui, e foi assim também que iniciou todo esse rolê que a gente passou. Mas antes que vocês tirem as conclusões de vocês, eu queria deixar bem claro que isso aqui não é sobre uma história bonitinha ou ficção. Isso daqui é sobre a vida de um menino preto de periferia. Essa história é real. Bom, continuo. Ah, que ódio dessa bike, cara. Pô cara, foi mal eu... Eu achei que eu consegui arrumar, mas não deu. Relaxa. Eu nem gosto de andar nela mesmo. Como assim você tem uma bike e você não gosta de andar nela? Minha mãe. Bom, pelo menos ela disse que era pra mim me exercitar. Eu acho que eu tô entendendo, né? Você é o filhinho da mamãe. Sai fora! Falando nisso, a gente tá falando a Mocota e eu nem sei teu nome. É Guilherme. E o seu? O meu é Gustavo. Entendi, Gustavo. Eu preciso ir agora. Tá, fala aí. Falou. Falou. No início pode parecer uma história bonitinha e tal sobre dois amigos, mas... A verdade é que ninguém sabe o que a gente passa dentro de casa. O meu pai me largou quando eu nasci e... Morar só eu e minha mãe não foi nada fácil. Eu acho que inclusive ela nem superou ele. Bom, na verdade ela me culpa por isso. Júlio, você tem zero noção das coisas. Você sabe quanto custa pra bancar a casa que seu filho dorme? A comida que ele come? Não, Júlio. Você abandonou a gente pra ficar com sua vagabunda aí. Enquanto eu e o Gustavo tão passando necessidade aqui. Eu falo, falo mesmo. Vagabunda, puta, piranha. Tudo, tudo de ruim essa vaca aí é. É, isso mesmo. Isso, eu falo, falo. E outra coisa, Júlio. Você precisa comprar material escolar pro Gustavo. Júlio. Júlio. Chega mãe, para de se humilhar pra esse cara. Que filho da puta, desligou na minha cara. Eu não sei por que a senhora continua se humilhando pra esse cara. Esse cara é o teu pai, Gustavo. Ele tem que ajudar a gente. A nossa luz tá pra cortar. Se você quiser eu trabalho, eu rumo emprego, sei lá. Pra quê? Pra depois ele falar que eu não te eduquei? Pra depois ele falar que eu não deixei você estudar? Eu não sei por que a senhora ainda se preocupa com a opinião desse otário. Gustavo, não foi essa educação que eu te dei, Gustavo. É isso, mãe. Você me deu educação. Ele desapareceu. Ele nunca esteve aqui. Ele não esteve no meu primeiro dia de aula. Ele não esteve quando eu me formei no ginásio. Sequer o meu aniversário apareceu. Ele nunca esteve aqui. Você esteve comigo. Mãe. Mãe, volta aqui. Mãe, me desculpa. Mãe, desculpa. Eu não queria ser bronx com você. Mãe. Mãe, desculpa. Mãe, desculpa. Mãe, desculpa. Mãe, desculpa. Amém. Minha infância não foi nada fácil. Nunca tive uma figura paterna presente. Vinha-me meio sofrido, ia pra caralho e... Naquela noite eu nem consegui dormir pensando no que eu podia fazer pra ajudar minha mãe. E aí, cara? Tudo bem? Ué, vai ficar calado hoje? Quem ainda dorme? Um colega do céu. A gente é amigo. Pode falar, cara. É só um assunto chato que tá acontecendo lá em casa com a minha mãe, então... Eu não quero te passar minha barra. Mãe é foda. Se bem que a minha também não é fácil. Sabia que você é amigo incrível. Olha, eu vou ter aqui comigo. Você também é incrível. Peitinho. Para, cara. Consigo nada. Falando nisso, cadê tua bike? Digamos que eu troquei ela num videogame irado. Como assim? É sério? Você trocou a sua bike por um videogame e você não me contou? Bom, eu ia te contar, mas você tava todo quieto. Nem falei nada. Para de morrer, bora jogar. Bora. Tudo que eu precisava naquele dia era só esquecer meu pai e tudo que ele fez comigo e com a minha mãe. Ou melhor, o que ele não fez. O Guilherme acabou sendo muito gentil comigo e me convidou pra ir pra casa dele pra gente jogar. A gente jogou por horas e quando eu vi já era noite e nem tinha me dado conta. Gustavo, onde que você tava até uma hora dessa? Foi, mãe. Tava na casa do amigo. Não mente pra mim, Gustavo. Tô falando a verdade. Tava na casa do meu amigo, o Guilherme, tá? Eu vou confiar em você, meu filho, mas você precisa ser exemplo. Nós vamos mostrar pro seu pai que a gente não precisa dele pra nada. Eu sei, mãe. A gente vai conseguir sozinho, tá? Agora você é o homem da casa, meu filho. Naquele dia eu não fazia ideia do peso que seria ser o homem da casa aos 17 anos. E pra não desapontar minha mãe eu resolvi chamar o Guilherme na noite seguinte pra ir lá pra casa pra gente jogar videogame e jantar. Na verdade, Borbulhas de Amor também seria a minha música preferida. Dona Fabiana, eu quero novamente agradecer pelo jantar de hoje. Tava tudo muito gostoso. Ah, obrigada. Eu fico feliz de saber que o Gugu tem novas amigas. Ih, mãe! Ah, filho, desculpa, é que eu não acostumei ainda que você não é mais um menino. Já é adulto, né? Júlio? Hã? Essa vagabunda tá mentindo! Que que é isso? Que que ela tá falando aí? Manda lá aquela boca dela! Ela tem que entender... Júlio, esse é o pai? A gente pode só não falar sobre isso, por favor? Tá bem. Desculpa. Só vamos dormir, pode ser. Pode ser, Gugu. Espera aí. Sabe? Tinha sido tudo tão perfeito. A minha mãe já tinha até superado o meu pai. Eu e o Guilherme tinha passado a noite jogando videogame, a gente jantou, a gente tava até assistindo filme. Quando aquele babaca do meu pai resolveu ligar e estragar tudo. Mas se bem que aquela noite revelaria alguns sentimentos que eu nem esperava. Gugu. 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 A gente tinha passado do Professor Aurélio né? Como assim? Do nada isso? O que do nada? Você. Qual foi essa história do Professor Aurélio? Cala a boca, seu idiota. Ah, eu não acredito que você teve coragem. De desafiar o pai aqui. Não, não, sai fora. Sai fora. Sai fora. O que é isso, meninos? Calma, mãe, a gente só tá brincando aqui. Nossa, muito adulto vocês dois, né? Vão dormir. Já passou da hora, tá? Eu, hein? Esses meninos. Ai, cara, pior que agora eu tô muito suado. Eu canseiro. É. Se bem que aqui não tem nem ar, né? Ar... ar... Filhinho da mamãe tem ar na casa, né? Achei que a sua mãe ia matar a gente. Se fosse a minha, com certeza iria. Relaxa, ia nada. Agora você faz o favor de virar de costas que eu vou dormir aqui, que esse chão tá muito duro. Aham, sei. Na verdade, você quer dormir comigo, né? Sai fora, viado de cima. Bom dia, gente. Não poova. Vamos lá. Gê, z Liberty. Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar Sou teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fome de prazer sem disfarçar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou teu guia Sou teu luar em plena luz do dia Sou tua pele proteção, sou teu calor Sou teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou tua saudade reprimida Sou teu sangrar ao ver minha partida Sou teu peito a pelo ar gritar de dor Vou se ver ainda mais distante do meu amor Sou teu ego, tua alma Sou teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou teu tudo, sou teu nada Sou teu nada, minha pequena És minha amada, eu sou teu mundo Sou teu poder, sou tua vida Sou meu eu em você Sou meu eu em você Ué, já acordou? Já aí, levanta rápido, tá aqui A gente já tá atrasado pra aula Tá bem Bora lá Aqui sua mochila, ó Que você deixou, eu tinha colocado ali Vou pegar minha Eu tava apavorado com aquele sentimento Que existia dentro de mim, sabe? E eu nem sabia o que era Eu só conseguia sentir que era muito errado Só quem passa sabe Você sabe disso O processo de aceitação é a pior parte Eu sei que isso não justifica Eu errei, hein? Eu sei que eu fui um escroto E aí, você tá sozinho, hein? Como assim? Queria tirar uma dúvida com você Que dúvida? Você e o Guilherme O que é que tem eu e o Guilherme? Vocês são... Amigos, todo mundo sabe que a gente é melhores amigos Ah, não foi isso que eu fiquei sabendo, não Que legal sai dessa, velho A Sofia até tava afim de você Só que eu ouvi falar que você era gay Que até desistiu Que louco Quem foi que te contou isso? Boate Do próprio Guilherme Gustavo? Véi Que história é essa que tá rolando na escola? Tô falando que você é afim de mim Você tá querendo queimar meu filme, garoto? Fica calmo, Gustavo Tá maluco? Com certeza isso deve ser obra de algum idiota Querendo estragar nossa amizade Só porque a gente sempre tá junto Eu espero que seja mesmo Porque caso contrário Nossa amizade acaba aqui Eu não quero justificar as minhas atitudes Eu sei que eu magoei o Guilherme Mas eu não era nenhum monstro Eu tinha meus motivos e minhas razões Eu tava me descobrindo E do nada veio esse turbilhão de sentimentos Que eu tinha pelo Guilherme Que inclusive existe até hoje E é por isso que Eu resolvi vir aqui Publicamente Fazer esse vídeo pra me desculpar Guilherme ou Cadu Eu sei que você mora longe Em outra cidade Mas Um dia quero poder reparar Todo o mal que eu te fiz De verdade Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar Sou teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo Teu querer Tua fome de prazer Sem disfarçar Sou a fonte de alegria Sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra Eu sou teu guia Sou teu luar em plena luz do dia Sou teu luar em plena luz do dia Sou teu luar em plena luz do dia